Salve, salve, rapaziada! O São Paulo ganha seu primeiro título da Copa do Brasil diante do Flamengo e teve provocação do jogador Luciano, a diretoria do Flamengo. Então só quero deixar uma boa noite pra eles, porque torceram contra, torceram errado. Tamo junto! E os jornalistas, descendo a linha no Flamengo. Flamengo sem vergonha nenhuma na cara! Esse é o ano do Flamengo! Foi um ano vergonhoso pro Flamengo. Um ano ridículo. Fica até o final do vídeo, pra vocês acompanharem tudo isso, rapaziada. Primeiro, vamos ver a entrevista de Gabigol, com um certo há de soberbo após a derrota. Dois finais? É, eu acho que a gente fez um jogo muito bom hoje. Creio eu que a final são feita de dois jogos, né? Creio eu que fomos melhores do que eles hoje. Mas nos seus 80 minutos, eles acabaram sendo melhores que a gente. E pro restante da temporada, o que que impacta essa derrota? Como é que reconstrói? Cara, como eu falei e sempre falo, né? Eu acho que a gente planta as coisas pra poder colher. Não plantamos muita coisa, colhemos nada. Então agora é... Temos 15 jogos, onde temos que buscar quem sabe o título e classificar pra Libertadores. E o Flamengo, que tá sendo muito zoado nas redes sociais, também foi zoado pelos jogadores do São Paulo. Se liga só na provocação do jogador Luciano após o título do São Paulo. Quero agradecer aqui o Rogério também, que a gente não pode esquecer dele. E também, pô, agradecer a diretora do Flamengo, né? Por ter mandado o Dorival embora, ele veio parar aqui. Que é um cara, um paizão de todo mundo. Quando ele tava pra definir o time, a gente juntou e falou que não ia ter vaidade pelo São Paulo. E graças a Deus, a gente saiu campeão. Bom, ele mostrou um vídeo pra nós ontem, onde no primeiro jogo da final, não se mostrava jogador de São Paulo. Só se mostrava jogador do Flamengo. Comentarista falando que a gente ia abrir a sala de troféu pra poder limpar e fechar de novo, que o troféu não ia ficar com nós. Então só quero deixar uma boa noite pra eles. Porque torceram contra, torceram errado. E o apresentador Neto, rapaziada, mandou a real após o jogo. Apontando os graves erros da diretoria do Flamengo nessa temporada. Se liga aí. Aí ó, Dorival Júnior, sendo cumprimentado por todos os jogadores do Flamengo. Os caras amam o Dorival Júnior. Parabéns vocês, que são diretores do Flamengo. Marcos Brás, Landim, presidente. A vocês todos. Isso aí, vocês merecem perder. Vocês não merecem. Vocês não mereciam nem entrar na final. Foi um ano vergonhoso pro Flamengo. Um ano ridículo. Não ganharam nada. E o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil, meu irmão. É tricampeão bi, sendo que ele foi agora com a equipe do São Paulo. Já foi com o Santos e foi com o Flamengo. Parabéns, Dorival Júnior. Parabéns ao meu irmão, Richard, que tá lá no céu. Que tá feliz pelo título do São Paulo. Parabéns, Rodrigo Destor. Parabéns à torcida do São Paulo. E aí, o treinador do Flamengo nem aí ficou. Valeu, Dorival Júnior. Você é o cara. E na Jovem Pan, também não foi diferente. Muitas críticas e provocações do jornalista apilhado. O Mauro César Pereira que escolhe quando joga. É um Flamengo sem vergonha nenhuma na cara. Esse é o ano do Flamengo. O Flamengo não merecia ganhar. É um Flamengo sem vergonha. É um Flamengo que tem que acabar esse ano sendo chacota. E eu tô aqui pra falar isso. O São Paulo, hoje, foi campeão merecendo ser campeão. Porque os jogadores que estão no São Paulo, o técnico que tá no São Paulo, eles sabem o peso que tem o São Paulo. Parece que o Sampaoli não sabe, porque eu já vi uma imagem. Fica tranquilo que eu vou falar. Sampaoli saindo do gramado de cabeça baixa, enquanto os jogadores ainda estavam caídos no chão. Tudo bem que ele sabe que muitos desses jogadores estão cagando pro Flamengo. Porque ele sabe que muitos ali fizeram sacanagem com ele, com o Sampaoli. Agora, no São Paulo você tem um time, um treinador, que sabem a dimensão do seu clube. No Flamengo, hoje, parece que tem alguns jogadores, parece não, eu garanto, que se acham maiores que o Flamengo. Então, o São Paulo merece muito esse título da Copa do Brasil. A torcida do São Paulo merece muito. E a torcida do Flamengo não merece. Tá virando a chacota que tá virando. Mas eles sabem os jogadores que eles têm. E eles sabem que eles têm que cobrar. O que você queria falar, que você tentou me interromper 30 vezes. Fala pra mim. Ah, o Viga, o Viga, o Viga tá lá, que ele fala também. Eu estou te falando um negócio. É impossível o Palmeiras não ganhar a Copa da Libertadores? Não, claro que não. Você vê como é o futebol. Como é o futebol? O Flamengo trocando treinadores e tal, vem o treinador atual, que era pra estar no Flamengo, vem pro São Paulo e é campeão. Imagina só se o Palmeiras não ganha a Libertadores e pra mim a temporada vai ser igual a do Flamengo. Não, é igual não. De conquista. Sim, mas o Palmeiras não mostrou a falta de vergonha na cara. Não estou falando de conquista, com vergonha na cara. Olha como é. O futebol. Se o Palmeiras, por acaso, ser eliminado pelo Boca ou vai pra final, não vai na cana e não ganha, a temporada do Palmeiras é praticamente igual a do Flamengo. Ó, eu... Mas me fala aí, rapaziada, de quem é a culpa dessa temporada horrível do Flamengo? Será que o Flamengo corre risco de não jogar a Libertadores do ano que vem? Deixa bastante comentário aqui, rapaziada. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora pra receber mais vídeos como esse e apoiar o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.